Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Produciona, o lugar onde eu comento filmes na visão do roteirista, na visão de quem cria. E no filme cena de hoje vamos falar do filme Resgate 2, trazendo Chris Hemsworth mais uma vez como Tyler, com mais uma missão de resgate. No dia 16 de junho, na sexta-feira passada, agora foi lançado o filme Resgate 2 na Netflix, então vai lá dar uma assistida, eu já trouxe um trailer cena comentando o trailer para te saber sobre as sinopses, os personagens, as minhas percepções, assiste lá, depois volta aqui porque agora a gente vai comentar do filme em si. E antes de falar do filme, eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, temos várias redes, vários meios para chegar até ti, então te inscreve em todas elas e participa aqui do canal, te inscreve, comenta, curte, participa de tudo que a gente está criando aqui, assiste também os nossos shorts, porque isso vai nos ajudar muito a crescer, estamos perto dos mil inscritos e só tu vai poder nos colocar lá. E também outra coisa, em algum momento vai ter um link aqui embaixo, com cursos, com uma plataforma, um espaço para a gente poder estar mais perto e falar sobre cinema e produção audiovisual. Agora então falando de que trata o filme Resgate 2, é um filme sobre redenção, mais do que um filme de ação, é também um filme de ação, traz muita ação, inclusive assim como o primeiro filme, porém o mais importante é a redenção do Tyler, porque como eu falei no trailer do Resgate 2, o primeiro filme ele sobreviveu, ele morreu no final, e neste ele sobreviveu por algum motivo, que ele precisava descobrir, que ia trazer muitas então revelações dos nossos personagens, das interioridades, do passado, das motivações dele, e que é o que vem resolver e tratar dessa redenção, que no caso é o filho dele. Logo no início do filme mostra algumas cenas do filme anterior, aquela parte que a gente não viu, que aconteceu depois, onde ele foi resgatado, foi levado na ambulância, passou um tempo no médico, ele foi reabilitado, teve problema na perna, enfim, ele teve que se preparar novamente fisicamente, porque ele estava muito ferido, muito abatido fisicamente, e ele precisava, na verdade, se preparar para ficar encostado, para se aposentar, para parar com essa função toda, mas ele não consegue. Obviamente que quem nasce para a ação, precisa viver de ação, e quando surgiu uma oportunidade, ele certamente foi atrás, porque tem um diálogo ali que fala que, olha, eu estou vivo por algum motivo, só que eu vou descobrir ainda pelo que é, e esse motivo é porque o filho dele que morreu, agora explicando, é um filho que morreu de câncer, e que diferente da esposa dele, embora ele já trabalhasse nessa função aí de exército, de missões, de ficar longe de casa, ele não conseguiu ficar perto do filho. Ao invés de ficar ali até os últimos dias da morte do filho, que não tinha o que fazer, né, como se tratar de câncer, ele foi embora, foi trabalhar, e nunca mais apareceu, o que gerou então a separação da mulher dele, agora então a ex-mulher dele, e esse trauma, essa dor que ficou, porque é uma função que ele tinha que ter feito, ele tinha que ter ficado com o filho dele até a última instância, mesmo sabendo que o filho dele fosse morrer, só que isso não aconteceu, e acabou corroendo a vida dele, tornando uma pessoa dura, e pronta a fazer bem o trabalho dele, que é a única coisa que ele sabe, que é matar, resgatar pessoas, enfim, ele continua se preocupando com as pessoas, mas agora é um trabalho, é o que ele consegue fazer em relação às suas relações aos humanos, né, eu mato, eu resgato, eu faço meu trabalho, e isso aí não mexe comigo, porque é algo que não está resolvido, e eu não quero resolver, e nesse filme ele vem para resolver, porque surge a cunhada dele com os filhos dela, portanto os sobrinhos dele, que estão presos numa grande prisão, lá numa detenção, junto com o marido dela, que é um cara muito procurado, muito perigoso, junto com o irmão dele, só que o irmão dele está solto, e é esse cara que vai causar os nossos conflitos, os nossos problemas na história, mas só fechando a primeira ideia, resgatar a cunhada e os sobrinhos dele é uma forma de se redimir com o mundo, com o universo, com a vida dele, onde ele vai poder talvez descansar um pouco mais em relação ao filho dele, que ele não estava perto no dia em que ele morreu, é uma forma de se redimir, e assim começa a grande ação do filme, só que ela é dividida em três partes, a primeira parte na prisão, onde ele vai até a família para resgatar, ele entra e acontece um monte de coisa lá, a segunda parte que é num grande prédio, uma construção, onde eles teoricamente estão seguros, lá também tem muita ação, muita coisa acontecendo, e a última parte que é numa igreja, que se a gente for observar, faz muito sentido ser numa igreja, a partir da mensagem que a gente está passando aqui, mas enfim, são nesses três grandes momentos, onde acontece a ação, e a história se desenvolve, até o desenrolar, e assim temos cenários, muito bem mais aproveitados, que no primeiro filme, que como eu falei, no primeiro filme, era todo lá em Bangladesh, naquele espaço, aquelas casinhas, ruas apertadas e tudo mais, e agora eles exploraram muitos outros locais, na verdade não tantos, mas em partes, muitos mais espaços, onde ele pode mostrar as suas habilidades, encontrar novos inimigos, e vir um monte de gente para cima dele, e mostrar a ação que a gente tanto quer ver, porém mais do que isso, como agora temos mais cenários, obviamente mais aproveitados, como eu falei, também a gente tem alguns elementos a mais, tem alguns elementos 3D, tem alguma coisa, um chroma key, que a gente percebe, que praticamente não todo mundo percebe, mas se tu olhar bem, naquela parte do trem, que ele está com a cabeça para fora, tem um cara para cima ali, segurando ele, com certeza é um chroma key, filmar aquilo de verdade, é muito difícil, muito complicado, então com certeza é um chroma key, que eles vão fazer, de uma forma muito bem feita, mas enfim, precisou ali utilizar um chroma key, o próprio tem, a gente percebe, que é, depois que ele cai ali, descarrilha, ele é um elemento 3D, criado, funciona, no filme funciona, só que a gente sabe, que aquilo ali, ah, não é de verdade, é um 3D, elementos esses, que não precisaram ser usados, no primeiro filme, porque eram muito mais efeitos práticos, ação, tiro, corrida, as casas mesmo, os veículos mesmo, não precisava criar alguma coisa, para compor algo que não existe, ou que não conseguiríamos, ou que seria muito caro, a gente fazer na prática, e a primeira parte, na prisão, começa com 25 minutos, de grande ação, que lembra muito o primeiro filme, porque assim como lá, naquelas favelinhas, aqui temos muitas celas, muitos corredores apertados, grades, cantos, que eles não conhecem, dentro da cadeia, onde eles vão passando, e tem também, a câmera na mão, que vai balançando, conforme as coisas vão acontecendo, vai acompanhando, o nosso personagem, um plano contínuo, que com o mínimo de corte possível, dar uma sensação, de claustrofobia, mais ainda, então essa câmera, ela vem para auxiliar, tanto no momento, ali naquele cenário, quanto para trazer, uma referência do filme 1, porque acho que é muito importante, no filme 2, como eu já falei de um vídeo, eu vou colocar ele aqui para vocês, se eu lembrar, falando que um filme 2, o que ele tem que ter, para que ele seja bom, como o primeiro, e um desses elementos, é trazer elementos, do primeiro filme, que é isso, lugares apertados, a câmera em plano contínuo, que funcionou muito bem, no primeiro filme, e trouxeram agora, nesse segundo, mas além da câmera na mão, eu acho que, teve outros, pequenos elementos, em que me lembra um pouco, os jogos de videogame, algumas coisas, um pouco mais coreografadas, algumas falas, um pouco mais fechadinhas, que eu acho que, se você for perceber bem, a gente sente um pouquinho do ar, do videogame, que é uma coisa muito legal, os filmes estão começando, alguns com essa percepção, trazer alguns elementos, dos games, para os filmes, assim como os games, já fazem, trazendo elementos, dos filmes, para os jogos, já na segunda parte, onde eles já tinham saído, da prisão, e estão em um grande prédio, aparentemente seguros, tem uma ação também, um grande momento, só que já não tem, grandes coisas visuais, tem explosões, tem tiros, tem muita gente, que vem ali, para tentar matar eles, só que não tem, assim, alguma coisa mais específica, com câmera, que eles fazem, mas enfim, é muito bem fotografado, muito bem filmado, só que, a referência que eles trouxeram, do primeiro filme, estava na primeira parte, lá na prisão, e aqui a gente tem, helicópteros, explosões, temos alguns, personagens mais parrudos, uns matadores profissionais, grandes, prontos, para criar dificuldades, no avanço, da nossa história, e na proteção, da família, que a gente está tentando resgatar, tem uma ceninha, só que eu acho, que fica um pouquinho falso, onde o Tyler está lá em cima, bem lá em cima, no prédio, e ele escorrega por um vidro, para tentar pegar a Nick, que está caindo lá do prédio, e o vidro, logo que ele passa, ele quebra assim, sem simplesmente ele bater, ele só passou por cima do vidro, e ele quebrou, para ele conseguir, ter a condição de se segurar, se pendurar ali na ponta, e ficar segurando ela, e depois, quando ele subiu de volta, ficou ele e outro carinha lá do mal, passeando, dançando, quase ali em cima dos vidros, e não quebrava, deu uma rachada, mas não quebrou, e quando quebrou, o cara ia caiu, mas num andar assim, baixinho, o que era inclusive, o grande momento, onde o Tyler, podia simplesmente, dar um tiro na cabeça dele, e terminar o nosso filme, porque ele matou um monte de gente, qual o problema, de matar o cara certo, na hora certa, na oportunidade certa, não fez né, e aí o que aconteceu, o cara levantou, e trouxe continuidade, para o nosso filme, trazendo uma parte 3, para fechar bem o nosso filme, que tudo bem, só que se a gente for pensar, na vida real, o que o cara ia fazer, ia matar o cara, e terminar a história ali, e além do Tyler, temos a Nick e o Yas, que são irmãos, são, eu não sei dizer bem, se eles são, de outra, qual cultura eles são, se eles são da Índia, enfim, tem uma outra língua lá, eles são irmãos, e também fazem parte, dessa função secreta, e tudo mais, eles ajudam o Tyler, e os dois nessa segunda parte, estão muito bem envolvidos, aparecem bastante, eles lutam bastante, eles se ferem, eles se quebram bastante, a gente dá para ver que, existe uma ação, mas eles não são de ferro, não são super heróis, não é o Thor dessa vez, então eles se quebram muito, tomam um tiro, mas eles sobrevivem, porém, um deles tinha que morrer, porque no filme anterior, tivemos o Saju, que morreu, e em toda uma grande matança, como essa, algum dos nossos mocinhos, tem que morrer, a gente espera que isso aconteça, eles não são invencíveis, e apesar de ser um filme, a gente precisa ver a realidade nisso, só que eles não podem matar a Nick, porque ela é uma personagem, que chamou atenção, no primeiro filme, e que ela é digamos que parceira, ali do Tyler, ela não poderia morrer, então eles trouxeram, o irmão dela, o Yas, que não existia no primeiro filme, pelo menos eu não me lembro, para que ele entrasse no mesmo nível, o mesmo peso da Nick, e eles pudessem tirar esse personagem, ter um personagem que a gente, criasse ali um mínimo, de empatia por ele, para que depois eles pudessem matar, esse personagem, e não a Nick, porque como eu falei, a gente precisa ter, alguma baixa na nossa história, e ela poder continuar, com o Tyler, para ter uma continuação, que mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre continuação, e assim, eles acabaram também, sensibilizando um pouco a gente, pela morte do Yas, que era importante para a Nick, que era o irmão dela, e preparando a gente, para a cena seguinte, onde o Tyler, iria reencontrar, a ex-esposa dele, e falar do caso, do filho dele, que tinha morrido, de câncer, explicar um pouco, para nós da história, então eles desceram um pouco o nível de ação, a partir disso, para poder sensibilizar a gente, colocar em outro patamar, em outro sentimento, porque estava uma ação muito fanática, uma coisa atrás da outra, com pouca pausa, a gente estava assim, é um filme que vai passando, e a gente não consegue respirar, e esse vilão, que para mim, sinceramente, lembra muito os vilões do Far Cry, parece que é um vilão, muito bem construído, ele é um cara mau, um cara sanguíneo, um cara com autoridade, é um cara que tem cara de vilão mesmo, e contribui para a nossa história, inclusive com a questão psicológica, e persuasiva, em relação de ser da família, e tudo mais, porque ele é o tio desses meninos, que foram libertos, e que estavam presos naquela prisão, só que é um tio não muito legal, um tio da máfia, do tráfico, daquela função toda, do lado negativo da história, só que ele faz parecer, com que não seja tão ruim assim, para esse menino, pelo menos uma das crianças, um dos sobrinhos do Tyler, que é o mais velho, onde ele acaba entregando um pouco a história, dificultando tudo para nós, o que teria sido muito mais fácil resolver, se esse guri não tivesse dedurado, onde eles estavam, e tudo mais, portanto a missão maior do Tyler, além de resgatar a família, porque digamos que, eles já estavam na mão assim, era só matar todo mundo, ou fugir, sumir de alguma forma, que tudo bem, a missão resgatar estava ok, só que a missão redenção do Tyler, não seria cumprida, se um dos meninos se perdesse, que no caso é o maior desse aí, que estava meio que pensando, ah, eu vou para o lado do meu tio, ficou a minha mãe, quem está certo, quem está errado, o que eu devo fazer, o que o meu pai faria, quem era, quem é o lado bom, quem é o lado ruim, ou independente disso, quem eu vou seguir, então o Tyler precisava convencer esse menino, e se ele perdesse esse menino, é como se ele perdesse o filho de novo, então, ele precisava mostrar, que ficar com a mãe dele, que existia um lado bom, apesar de tudo que parecesse mais, empolgante na vida, que é mais ou menos o que o Tyler fez, ele escolheu seguir a vida de morte, do trabalho dele, digamos assim, do que a família dele, assim como esse menino, que ele também estava pensando, será que eu sigo ali na família, dos carinhas lá, ou se eu fico com a minha família, e mudo de vida. No final, então, temos a cena da igreja, onde não tem um monte de gente, ali, tentando matar eles, simplesmente o Tyler, tentando fazer esse resgate do menino, e matar o nosso vilão, finalmente, e nada mais justo, que ser numa igreja, onde é que tu vai buscar redenção, onde é que tu vai buscar consertar os teus interiores, dentro da igreja. E ali, que ele consegue trazer o guri de volta, matar o nosso vilão, quase morrer de novo, e fechar a nossa história. E mais pra frente, ali no Master Nacionais, a gente vê que ele acaba ressignificando, também, a visão do filho sobre ele, porque ele pensava, a última visão que o meu filho teve de mim, é eu indo embora. Mas a mãe dele, só anos depois, eu não sei porque ela não falou antes, disse, não, na verdade, o teu filho sempre teve uma boa visão, uma visão diferente de ti. Ele via um herói, e ele pensava, um dia, eu quero ser corajoso como o meu pai, tão corajoso como o meu pai. E isso, depois de toda a história, com o Tyler já preso, muda, transforma no coração dele, dá pra ele a redenção que ele tanto buscava. E sim, ele foi preso, porém, tem um carinha, que foi o que chamou ele lá no início da história do filme, que vem e diz pra ele, bom, os teus serviços são muito valiosos, se tu quiser ficar preso e morrer, aí tudo bem, mas, se não, tem outros trabalhos pra ti, tu pode então ser solto, e a gente fazer o filme 3. Tu e a guria ali, a Nick, que ele trouxe junto. Esse foi um filme pra mostrar as interioridades, e resolver algumas questões, abrir um pouco mais a história do Tyler, e preparar a gente pra uma continuação do filme 3, que com certeza ser um filme muito bom, muito cheio de ação, muito bem filmado, muito bem construído, que, sabe, traz a essência dos filmes de ação. Pra mim, esse é um filme referência, nos dias de hoje, pra um filme de ação. Assim como aqueles que a gente tinha antigamente, característicos filmes de ação, esse está vindo na mesma pegada, uma pegada forte, bem construída, com técnica, com história, e com muito sucesso. Então, eu espero muito pra assistir o filme 3, que inclusive já está confirmado pela Netflix, vai ter, e assim que estiver, vamos trazer para o canal. Esse então foi o filme Resgate 2, espero que tenha gostado do filme, espero que tenha gostado do vídeo, e se tem alguma recomendação de algum outro filme, pra gente trazer, por favor, comente aqui embaixo. Acho isso e é tudo pessoal, muito obrigado pela tua interação, teu gostei aqui embaixo, obrigado, porque tu já te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Produciona. Tchau. Tchau.